Galera, olha só, eu muito raramente indico alguma coisa para os meus inscritos, mas esse vídeo eu quero falar para você que tem um FGTS, você que é CLT, e aquele dinheirinho seu está lá parado, lá na caixa econômica, e sua caixa está usufruindo dele, eu quero dizer para você que você pode antecipar esse FGTS, como é que você vai fazer isso? Permanecendo no vídeo até o final, que eu vou explicar para você, porque eu, Iraldo Barbosa, do canal Investicard, que quase nunca faço parceria com ninguém, firmei uma parceria com a 3Consig, e vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer para conseguir antecipar o seu FGTS, para você que já tem muito, mas muito dinheiro aí já na sua conta do FGTS, e não consegue pegar de forma alguma, tá? Eu vou explicar para você, então, peço que você permaneça no vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, e vamos às informações, tá? Eu estou aqui com um PDF, tá, pessoal, que foi enviado aí pelo pessoal da 3Consig, inclusive vou deixar o site, e o link para vocês fazerem todo o processo, tá? E daqui a pouquinho eu vou colocar um vídeo para você também, dar uma olhada como é que funciona o negócio, tá? Então aqui nós vamos para a tela do meu computador, eu vou para o canto aqui, e nós vamos aqui para um PDF que foi enviado por parte do pessoal da 3Consig, tá? Nós vamos falar aqui sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS, vou explicar para vocês aqui, lendo pausadamente, você pode ler também, tá? Juntamente comigo, então tá aqui, antecipe com a gente a parcela anual do seu FGTS, com a modalidade saque aniversário, é dinheiro na conta ainda hoje, e sem comprometer seu orçamento. Então tá aqui ó, receba um dinheiro que já é seu, taxa de juros mais atrativa, sem parcelas mensais, tá? Então o que que acontece? Para você que aderiu ao saque aniversário, é bem provável que todos os dias do seu aniversário você optou receber aí o valor do seu FGTS. Mas caso você, por exemplo, nós estamos no mês de outubro, mas você faz aniversário no mês de, sei lá, abril, e quer antecipar esses valores, a 3Consig, ela consegue antecipar para você, e cobrando aí uma taxa bem pequena que cabe no seu bolso, tá gente? Conforme já falei, o meu link vai estar na descrição, você fazendo isso através do meu link, é claro, você vai estar ajudando também o canal InvestiCard. Repito, quase nunca trouxe aqui indicações, estou trazendo para vocês indicação aí da 3Consig. Vamos continuar aqui, tá? O que é o saque aniversário do FGTS? O saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador realizar o saque de parte do seu saldo de sua conta do FGTS anualmente no mês de seu aniversário, conforme já falei para vocês, tá? Nós estamos em outubro, mas você faz aniversário, sei lá, em agosto do ano que vem, ou até mesmo julho. Enfim, você pode, através da 3Consig, fazer aí a antecipação desses valores, tá gente? E tá aqui, pessoal, como funciona a antecipação do saque aniversário do FGTS. É tipo de empréstimo que possibilita antecipar parte do saldo disponível nas contas ou conta vinculada do FGTS. O que você receberia somente no mês do seu aniversário, ou seja, o banco vai te emprestar uma quantia igual a que você receberia no dia do seu aniversário. Quando a data chegar, o dinheiro do seu FGTS será pago para o banco, com um acréscimo de uma pequena taxa de juros. Aí tá aqui, ó, como contratar o saque aniversário. Acesse o site ou app do FGTS, clique na opção saque aniversário, escolha o banco, cadastre seus dados e confirme a solicitação. Agora, volte para a tela inicial do aplicativo ou site do FGTS e clique em autorizar banco a consultar seu FGTS. Clique na opção empréstimo, saque aniversário e na sequência em adicionar instituição. Quinto, digite Santander, né, no caso, e clique em continuar. Confirme a seleção e clique em sim para autorizar a consulta. Para terminar, você vai conferir a confirmação da solicitação. Aí tá aqui, ó, agora vá para o aplicativo, na tela inicial, siga o caminho, menu, empréstimo, antecipar FGTS. Por último, é só escolher o valor, seguir as instruções e finalizar a contratação, tá, gente? Tá aqui, ó, vantagens da antecipação, adesão ao saque aniversário. É obrigatório fazer adesão à modalidade saque aniversário no aplicativo ou site do FGTS para confirmar a antecipação. Assim, tenha acesso a taxa de juros menor que em outras linhas de crédito. Dinheiro na hora. O valor que for contratado será depositado na sua conta no prazo máximo de até 4 dias úteis, tá? Sem parcelas mensais. Não há pagamento mensal pelo empréstimo. Quando chegar o mês de aniversário do cliente, a Caixa fará o pagamento automaticamente liberando a parcela do FGTS. Então, o que acontece aqui? É como se fosse uma espécie de empréstimo, tá? O banco vai te adiantar o valor que você vai antecipar, tá? E você não vai precisar pagar absolutamente nada. Por quê? Na data em que você ia receber o seu FGTS, a Caixa vai fazer o pagamento para a conta em questão, para o banco em questão no qual você antecipou aí os valores, tá? Então, o banco antecipa o valor para você, em compensação, quando o dinheiro for pago lá pela Caixa Econômica Federal, ele vai ficar com esse valor, tá bom? Então, entenda isso daí. E temos mais outras opções aqui, bem interessantes, tá gente? Bem interessantes. Se você quiser, eu posso deixar esse PDF na descrição para vocês darem uma olhada. Eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp aqui. Eu vou ocultar aqui algumas informações aqui, tá? Volta para mim aqui. Tá aqui, ó. Quando você clica no meu link, você vem para essa página, tá pessoal? Caso vocês queiram fazer essa antecipação, o que vocês vão fazer? Tá aqui, ó. C6 Bank, antecipe seu FGTS. Você sabia que pode antecipar até 10 anos, 10 anos, pessoal, do seu saque aniversário FGTS? Saca a partir de 150. Então, se você optou por esse saque aniversário do FGTS, sei lá, e quer antecipar, você pode antecipar o mínimo aí de 150 reais. Como é que você vai fazer? Você pode simular agora, tá? Irá o doutor perdido. Não sei o que eu faço. Clica no meu link, vem para essa página. Clicando aqui, você pode clicar aqui, ó. E falar com um consultor, tá pessoal? Tudo pode ser feito por você mesmo. Caso você queira fazer o seu cálculo, você pode digitar aqui. Sei lá, você tem, vamos colocar aqui, eu vou colocar mil reais que você quer do seu FGTS, né? Valor disponível. Você pode colocar aqui, calcular, ó. Ó, valor liberado vai ser 650, taxa de 2,04 ao mês e um sete de 26,68. O valor informado acima é aproximado. E você pode simular, ó, tá? Aí aqui, ele vai pedir para você ir para o aplicativo do FGTS e fazer as opções por lá. Eu vou colocar um vídeo para você, explicando passo a passo. Foi um vídeo enviado pelo pessoal da 3 Consigui para a gente e já eu volto. Oi você, você mesmo. Está precisando de um dinheiro no bolso agora? Tem uma solução para você. A antecipação do saque aniversário. Com ele, você pode sacar uma parte do saldo de qualquer conta do FGTS direto para a sua conta bancária e usar da forma que quiser um dinheiro que já é seu. Aqui na 3 Consigui você conta com a antecipação do FGTS sem comprometer a renda mensal. Afinal de contas, o crédito que vem da sua conta do FGTS não tem parcelas mensais para serem pagas. Para começar, acesse o app ou site do FGTS e procure. A opção saque aniversário. Clique na opção de saque aniversário. Escolha o banco parceiro da 3 Consigui, o C6 Bank. Cadastre seus dados e confirme a solicitação. Agora volte para a tela inicial do app ou site do FGTS e clique em Autorizar bancos a consultar em seu FGTS. Clique na opção empréstimo saque aniversário. Depois clique em Adicionar instituição. Digite C6 Bank e clique em Continuar. Confirme a seleção e clique Sim para autorizar. Acesse o site www.trêsconsigui.com.br ou fale com um de nossos consultores e antecipe já o valor que está na sua conta de FGTS. O que a gente pode fazer para você ganhar uma solução financeira para a sua vida hoje? Três Consigui. Então pessoal, está aí, vocês viram esse vídeo, muito simples. Então se você tem esses valores e não, eu aderi ao saque aniversário, eu quero. Então clica no meu link que vai estar na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Você vai ajudar muito o canal InvestiCard e vai ter um dinheirinho aí para passar o Natal, que a gente está se aproximando do Natal, do fim de ano. Então o que você está esperando? Vá lá e faça, tá? Então eu agradeço por você ter assistido o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui ó. Beijo.